Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou umas duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou umas três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou umas quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar ali, desamassar aqui, desamassar ali, desamassar aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão, levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali, desamassar aqui, desamassar ali, desamassar aqui, desamassar ali pra ficar boa Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou Um, dois, três indiozinho, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, sete, oito, nove 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 Meu ventinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Meu ventinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Meu ventinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Mamãe, eu quero dar um grito Não dá não, que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É um doce espetado no palito Mamãe, eu quero um pirulito Ah, meu filho, é melhor você dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Não dá não, que eu te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É um doce espetado no palito Mamãe, eu quero um pirulito Ah, meu filho, é melhor você dar um grito Ah, meu filho, é melhor você dar um grito Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Chegou a hora Chegou a hora De merenda De merenda Vamos comer Vamos comer E devagar Vamos comer E devagar Agora Preste muita atenção Agora Preste muita atenção Papel Papel e casca Agora preste muita atenção Papel e casca não se joga ao chão Papel e casca não se joga ao chão A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Te buchua, te buchua A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Te buchua, te buchua A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Te buchua, te buchua A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Te buchua, te buchua A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Seu lobato tinha um sítio E no seu sítio tinha uma vaquinha Ia, 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 Era coa, coa, coa pra lá Era coa, coa, coa pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um gatinho Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau, miau, miau pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô Era pó, pó, pó pra cá Era pó, pó, pó pra lá Era pó, pó, pó pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um porquinho Ia, ia, ô Era roi, roi, roi pra cá Ia, 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 ô Era roi, roi, roi pra lá Era roi, roi, roi pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha muitos bichos Ia, ia, ô Era muitos sons pra cá Era muitos sons pra lá Era muitos sons pra todo lado Ia, ia, ô